Fala galera nerd, beleza? Eu sou o Faustino Neto, nerd tatuado, e hoje eu vou falar sobre ele. Joker. Filme do Coringa, velho. Que filme é esse? Você ainda não foi assistir no cinema o filme do Coringa, velho? Tá esperando o quê? E estreou no dia 3, eu fui assistindo a pré-estreia. O filme simplesmente é uma poesia. O filme é sobrenatural, o filme é lindo, o filme é poético, o filme é pleno. Ele é um filme simples, mas perfeito. Cara, você nunca vai ver um filme tão perfeito. Não se preocupe que não vai ter spoiler nenhum aqui nesse vídeo. Eu não vou dar spoiler do filme do Coringa, porque você merece ter a emoção de você sair do cinema assim, ó. Caramba. Que filme, motherfucker. Que filme, tobe, ó. Meu irmão, você merece. Diretor de Se Beber no Case, ele fez com maestria, velho. O filme tá perfeito. Que fotografia que ele usou desse filme. O tom do filme tá demais. Se você viu o trailer, pode esquecer. Apaga o trailer. Se você viu todos os trailers, apague. Pode apagar, porque o filme é único. O filme não tem nada do trailer. O filme não tem nada do trailer, porque o filme é assim. Ele faz a sua cabeça assim, ó. Roteiro impecável. Esse vídeo vai ser rápido. Vai ser vomitando aqui ideias. Porque eu saí do cinema com várias ideias, com vários pensamentos de roteiro. Mas eu quero dizer pra você. Esse filme é o que a gente precisava ver. Porque esse filme é o que a gente precisava ver. A gente precisa acordar pra a vida. A gente precisa acordar que o caos tá aí estourado. Os problemas, as dificuldades estão estourados. A gente precisa olhar mais pra quem tá do nosso lado. A gente precisa mais olhar pros problemas da sociedade. A gente precisa mais cuidar do próximo. A gente precisa deixar de lado o eu e pensar no nós. E esse filme faz com que você pense. Ele coloca algo na cabeça da sociedade que você diz, poxa, realmente isso é foda. A gente não vê por esse lado. Deixar pessoas abandonadas. Deixar quem precisa desamparado pela saúde. Tudo isso faz com que você pense. O filme é um filme que você olha assim e faz, caramba, velho. Por que eu não vi isso? Por que eu não olhei isso? O filme é pra você e a sociedade toda pensar. O filme foi feito pra isso. Muito se fala no cuidado que tem que ter nesse filme. Isso é verdade. Tem que ter um grande cuidado com esse filme. E não é um filme... Assim, ele é um filme brutal. É um filme visceral. É a palavra mais forte pra usar. Ele é visceral. Ele vai fundo em toda a problemática da sociedade. Ele vomita, assim, de uma maneira, as coisas que você tem que pensar. Veja. Ajude. O psicológico... A nossa mente é uma caixa de Pandora. Ela esconde muita coisa e ela pode estourar. Então, ele é visceral em todos os sentidos, esse filme. Ele é impecável. Ele é bem a roteirização. Você sabe que eu já produzi roteiro. Eu já trabalhei com publicidade. Eu já tive um documentário meu com meus amigos. Eu gosto de produzir vídeo. É por isso que eu não desisto do canal. E esse filme é totalmente isso. Ele é linear. Ele não faz vai e volta como a maioria dos novos filmes. Que vai e volta, conta uma coisa, volta, deixa pra lá. E não importa com o que você tá querendo. Ele é um filme de iniciação. De contar história. Ele fez o que ele tem que fazer. Ele foi um filme que introduziu pra gente um novo Coringa. Eu vou fazer um vídeo aqui comparando os Coringas. Esse vídeo provavelmente tem spoiler. Mas é um filme perfeito. É um filme cheio de fanservice. De sentimento. De homenagens. É um filme... Puxa... É um filme bonito. É um filme lindo. Eu vou repetir várias vezes aqui. É um filme poético. Sim. É um filme poético. É um filme pra ganhar Oscar. Ele pode... Eu gostaria de poder ter... Poder dizer, olha... Ganha um Oscar de melhor roteiro. Ganha Oscar de melhor ator. Melhor fotografia. Velho. Ele é bem gravado. Ele é bem amarrado. Ele vai na linha. Ele não... Ele não deixa nada faltar. Ele te responde coisas. Ele te... Entrega. Ele entrega tudo que ele tem que entregar. Põe a introdução de... De um vilão. Um filme... De vilão. Mas é um filme que você sai... Porra, velho. Tá certo ele ter feito isso. Você pensa. Ele vai te colocar pra pensar. Será? Realmente ele precisar fazer isso? Ele vai te botar pra você pensar. Ele vai te fazer pensar. O filme foi feito pra isso. Eu... Vocês podem meter pau. Ou não meter pau. Ou qualquer coisa que vocês quiserem aqui. Mas eu comparo essa obra-prima... Ao Poderoso Chefão. É uma obra-prima. É um filme pra você ter... Na sua estante. Guardado. É um filme que... O Joaquim... O Joaquim Fênix, velho. Caramba, velho. Ai, meu Deus. Que ator. Merecedor de Oscar. Merecedor de... Você leva pra casa. É um ator. Que se entregou. Ele perdeu... Eu pesquiso. Ele perdeu 24... Ele tá esquelético. Ele tá... Velho... Ele tá... Tá o Coringa, velho. Ele tá foda, velho. O que trouxe é o Coringa. Eu não vou trazer aqui nesse vídeo. As personalidades do Coringa. Isso não. Eu vou fazer um... No canal pra falar só sobre as personalidades do Coringa. Mas é um puta filme, velho. É um filme que você tem que assistir. Velho, eu... Eu... Eu parava. Eu ia passar aqui... Oito, dez, vinte minutos falando do filme. Porque o filme... Tá incrível. Velho. É como eu sempre digo aqui, gente. Vá assistir no cinema. Veja com seus próprios olhos. É a minha opinião. Eu gostei pra caramba. Eu amei o filme. Eu saí de boca aberta. Eu ainda tô digerindo o filme. Eu quero assistir de novo. Eu quero ir ver de novo. Eu quero ver legendado. Eu vi dublado. Tem uma dublagem lá que você acompanha a TV. Você vai lembrar quem é esse personagem. Você fica... Eita, eu sei quem é. Gostei, velho. De tudo. De tudo. De tudo. Perfeito. As músicas. Trilha sonora, velho. Você quer dançar. Porque a trilha sonora tá engajada com o sentimento do filme. O filme tá, velho. Caramba. Tá tudo perfeito. Eu vou dar uma pausa por aqui. Eu vou fazer outro vídeo comentando as psicologias. Analisando os personagens. O que tem um diferencial de cada coringa. Se você quer esse vídeo aqui, comenta aqui. Vou voltar... Vou voltar a produzir conteúdo aqui no canal. Vou voltar a estar aqui junto de vocês, gente. Produzindo coisas. Produzindo conteúdo. Engajando. Falando mais com vocês. Segue a gente lá nas redes sociais. No Instagram. No Facebook. Curta a nossa página. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Valeu, galera Nerd. Fui.